...que reja em nós a esperança e a fé, por em meio a tantas despedituras, e em vez de nos olhos, eu sou o que estão nos seus objetivos, acreditando que podemos ter um mundo ainda melhor. Agora passaremos nessa posição da mesa, como damos para levar nos seus lugares. A diretora da Escola Maria de Lourdes, Maria de Lourdes Cinturais, na Civeito. Com aplausos de todos, nos recebemos. Abertura Convidamos o empresário de Coencio Freitas. Aplausos 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 Bem, é com muita alegria que recebemos neste momento as estrelas desta noite, os nossos príncipes e princesas. Convidamos então neste momento os formandos do primeiro ano. É convido a preencher o formandos do Alexandre Bezerra Rodrigues. Alexandre Bezerra Rodrigues, o meu maior favorito é a preenatação. O que me deixa feliz é o irmãozinho ou o irmãozinha me vai acertar. O que me deixa triste, depende do nosso que me acertou, não dá assim porque meu danço tanto quer conseguir. Uma pessoa especial, meu pai e minha mãe. Minha brincadeira preferida é jogar de simulado. O que é o seu entorno crescer é um trabalhador. O recado especial vai para mamãe e o papai. Eu amo você! Convidamos a formanda Aliane Cardoso Ribeiro. A Aliane Cardoso Ribeiro foi para o sonho viajar para os Estados Unidos. Fico feliz quando não consigo fazer as coisas. Fico feliz quando não consigo fazer as coisas. Uma pessoa especial. Tia Lúcia. E a minha brincadeira preferida é que não acorda. Eu quero ser inteligente até quando crescer. O recado especial vai para a Ana. Eu nunca vou te esquecer. Comendamos o formando, Arthur Guiando Calceiro Ribeiro. Arthur Guiando Calceiro Ribeiro. Arthur Guiando Calceiro Ribeiro. Arthur Guiando Calceiro Ribeiro Carvalho. Arthur Guiando Calceiro Ribeiro Carvalho. O meu maior sonho é ganhar o presente do papai Noel. O que me deixa feliz é viver. O que me deixa triste tem o mesmo que ninguém gostar de mim. Conta especial do pai e minha mãe. Minha brincadeira preferida é esconde-esconde e pega-pega. Conta terceira, quero ser cientista. O recado especial vai falar do Papai Noel. Eu tenho uma cadeira de um amigo de youtuber no computador. Caminando o seu copano, Brian Henrique Marques Dias. Brian Henrique Marques Dias é o nosso sonho em conhecer outros países. O que me deixa feliz é brincar com meus amigos. O que me deixa triste, vamos ver mais bobe. Conta especial, minha mãe. Minha chica dela preferida é jogar gola. O que me deixa feliz é ser filhoso de avião. O recado especial vai para a boa vida. Eu te amo. Espero que minha tia melhore. A minha irmã fundada é o que me deixa feliz é abrir. Vamos atrapalhar, gente. A minha irmã fundada é ter uma casa só para mim. O que me deixa feliz é dançar. O que me deixa triste quando o Roberto se bate. Com uma pessoa especial, a Ana. Minha brincadeira favorita é brincar com a boneca barba. Por um desejo, quero ser veterinária. O recado especial vai para a dona. Vamos ver. É como se fosse minha mãe. É muito legal. Eu te amo. Combinamos um comando, João Gabriel da Silva de Souza. O que me deixa feliz é dar a cabala. O que me deixa feliz é dar a cabala. O que me deixa feliz é dar a cabala. O que me deixa feliz é dar a cabala. O que me deixa triste quando o meu cachorro morre. Uma pessoa especial, uma mãe. E a brincadeira da boita é jogar cola. Quando crescer, quero ser jogador profissional de futebol. O recado especial vai para a dona. Quando eu vou para a casa de novo, deixe os cabalos prontos para eu voltar. Combinamos a frente, o meu bando do seu Lucas Baixão Guerreira. O meu sonho é o meu funcionador de futebol. O que me deixa feliz é minha família. Fico triste quando o meu cachorro fica triste. Pessoas especiais são dos meus pais, minha mãe e minha avó. Minha brincadeira sempre é futebol. Quero ser jogador profissional de futebol. O recado especial vai para a nossa honrada. Eu te amo muito, amor. Combinamos com muito carinho, o comando do Jonas Alves Tornada. O que me deixa feliz é minha família. O que me deixa feliz é minha família. O que me deixa feliz é minha vida. O que me deixa feliz é meu pai e minha mãe. Minha brincadeira preferindo é minha união. Quando crescer, quero ser potencial. O recado especial vai para o meu típico. Eu te amo. Combinando o João de Beira e o Mendoza João de Beira e o Mendoza tem o nosso colega de amaraná-los Fico feliz hoje em alta bola Fico triste ao papai de morrer com 10 poucos ateus Uma pessoa especial, minha mãe E a brincadeira do que iria brincar com o leite Quando vencer, ele é especial A brincadeira do especial, a brincadeira do que iria brincar com o leite E o que iria brincar com o leite Quando vencer, ela está formando a Laura Gumi Santana Laura Gumi Santana, que não é uma soma, eu já me acabava sozinha Fico feliz, então minha mãe fica feliz com mim Fico feliz quando minha mãe me liga comigo Uma pessoa especial, minha mãe Eliana Minha brincadeira preferida é a porta séria Quando vencer, eu sinto em seminária O recado especial é para minha mãe Gerard Eu quero ir para a senhora se ligar com a minha filha A minha filha é para a senhora, minha mãe Que liga da mãe E a minha filha, ela está formando o Lucas Gabriel Santos presente O Lucas Gabriel Santos presente O maior sonho é viajar no museu O que me deixa feliz de jogar bola O que me deixa triste de ficar feliz Uma pessoa especial, uma briga E a minha primeira preferida é pega-pega. O DC é o ser piloto. O recado especial vai para o papai e para a mamãe. Eu amo vocês. O melhor é o saco da mão da Manoela de Sá. Estou bravando o meu lado. Manoela de Sá. Estou bravando o meu sonho. Deu uma carne de piqueiro da Barbie. O que me deixa feliz é ver meus amigos felizes. O que me deixa triste é o que eu não posso. Sou pessoa essencial, minha mãe. E a minha primeira preferida é pega-pega. O DC é o ser cantora. O recado especial vai para a mãe. Eu te amo muito. Sempre vou chamar e para sempre vou ser a vida. Combinamos a comanda Sofina Eugênica da Cruz. Sofina Eugênica da Cruz, meu maior sonho é o que me parece nada. Fico feliz que não tem alguém para brincar. Aqui me deixa feliz enquanto uma amiga minha vai embora para outra cidade. Uma pessoa especial, minha mãe. E a minha primeira preferida é pular cobra. Quando o DC eu sei professora de também. Mas o recado especial vai para a Tia Luz. Gosto muito de você. Você é muito especial. E neste momento vamos receber os cobrados do quinto ano. A Miranda Rodrigues Pérez. A Miranda Rodrigues Pérez foi o meu sonho em ter uma faculdade internacional. O que me deixa feliz em ficar com meus amigos. Fico triste enquanto vejo as pessoas que voltam triste. Uma pessoa especial, minha mãe. E a brincadeira preferida é cobraceira. Quando o DC eu sei presidida. O recado social vai para a minha tela. Você é minha melhor amiga. Tirei sua falta. E nos acordamos com a Flávia Sousa dos Reis. Ana Rodrigues Pérez. O que me deixa feliz em ficar. E me deixa feliz em ficar. Liga. Eu sou especial. Eu amo a minha mamãe. Minha brincadeira preferida é queimada. Como o DC eu sei dançarina e maquiadora. O recado social vai para a Ana. Eu gosto muito de você e te adivinham. Sente-lhes da paz. O que me damos a proporção da nova pessoa vai ter que jogar. A nova pessoa vai ter que jogar. Mas a pessoa muito especial são minhas amigas. Minha brincadeira preferida é queimada. Quando o DC eu sei dançora. O recado social vai para a Ana. Minha amiga, seja muito feliz. Combinado a se formando o prêmio da Rosa Moraes. Combinado a se formando o prêmio da Ana. Combinado a se formando a se formando o prêmio da Ana. Como preciso. Eu amo vocês. Combinado a se formando a Isabela Soares de Sousa. A polêmica da Ana Soares de Sousa. Diz que o seu maior sonho é conhecer a Coreia do Sul. O que queixa de rir? Você encontra alguém que faz sorrir. O que me deixa triste, brigas. E o nosso brilho é simplesmente comigo. Uma pessoa especial e a gente. Na verdade eu preferiria a Coreia do Céu. Pode ser ser setora. O recado de legal é a caixa de luz. Sem ter muitas calares. Sem que não me caia da escola. Sem que você criei os conselhos da senhora. A primeira próxima vez. Combinado a Mateus Moê. Se queira a Badeira. Combinado a Mateus Moê. Se virar a alma de espírito. O seu maior sonho é ter uma vida semelhante. com as outras. O que me deixa feliz é ter amigos. O que me deixa triste é ter amigos e não poder ver tudo o que eu quiser. Com uma questão especial, eu amo o Paulo Sumprinho. Minha verdadeira que eu venho é desligar. Quando eu crescer, quero ser educador ou artista. O mercado especial é para o meu avô, para o meu avô, para o meu avô. Viver com o Senhor foi maravilhoso. Minha alegria não perdida o que é necessário, mas tudo diferente para o Senhor. Minha verdadeira que eu venho é desligar. Minha alegria não perdida o que é necessário, mas tudo diferente para o Senhor.